Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai aprender o que é o Forex, tá bom? Vou preparar aqui um treinamento mesmo, mostrando para vocês do passo a passo. Vou dar explicações, tanto por essa parte desse PowerPoint que eu criei aqui rapidinho, e também vou mostrar gráficos, vou mostrar até mesmo resultados meus para vocês verem como que a gente ganha, como que a gente perde, como que funciona o mercado de Forex, tá? Então eu preparei aqui esse textinho aqui, desvendando o Forex, tudo o que você precisa saber. Já adianto a vocês que isso aqui vai começar uma série de vídeos que vai desde o Forex, e a gente vai entrar na parte de automação, né? Porque eu acredito muito que automação, não que vai substituir os traders manual, mas que está ganhando bastante mercado, e um conselho hoje mesmo que eu dei para um amigo meu, que ele já está há um tempo já tentando ganhar dinheiro, e aí até mesmo o emocional dele toma conta alguma das vezes, em algumas negociações ou outras, inclusive dois amigos meus me chamaram hoje perguntando, mas um deles ele está um pouco, vamos dizer, calejado, triste, porque não vem tendo resultados operando o manual. Então o intuito dessa série de vídeos vai ser totalmente gratuito, vou falar tudo sobre robôs, inclusive vou trabalhar em cima dos meus robôs, vou escolher um aqui para a gente trabalhar em cima, eu vou fazer otimização, eu vou ensinar vocês a inserir um robô, configurar um robô, o que é uma programação, por que o robô opera sozinho, enfim, vou realmente me dedicar aqui para entregar um conteúdo amplo para vocês, que acredita que ainda dá para ganhar um dinheiro, eu confesso a vocês que dá para ganhar dinheiro no mercado, eu estou nesse mercado há cinco anos com robôs, já estou indo para dois anos operando com inteligência artificial, aprendi muita coisa, fiz treinamentos com pessoas que desenvolvem robôs para fundos de investimento, até mesmo pessoas que também cuidam de fundos de investimento, e aí eu acredito que eu vou poder agregar com vocês em alguma coisa nessa série de vídeos, beleza? Então vamos lá. Desvendando o Forex, tudo o que você precisa saber, né? O que a gente vai aprender nessa aulinha de hoje? Uma introdução ao Forex, como que ele funciona, riscos e benefícios do Forex, algumas estratégias de negociação, né? Corretoras de Forex e uma conclusãozinha final, beleza? Vai ser um vídeo muito rápido, vai ser bem reto e direto ao ponto, mas que se você tiver intuito realmente de aprender, é papel e caneta na mão, que vocês vão precisar de muita coisa, né? Muita informação nova, acaba que vocês vão talvez esquecer alguma coisa, então anote, vem pausadamente o vídeo, assiste uma, pelo menos uma, duas vezes, né? Para a gente memorizar tudo junto, tá legal? Então vamos lá. Introdução ao Forex. Forex é um mercado de câmbio, onde as moedas são negociadas. É um mercado global e descentralizado. O que é descentralizado? Que ele não tem uma, vamos dizer, um órgão regulamentador, né? Assim como você opera no Brasil com a B3, o órgão regulamentador, ou seja, a polícia da B3 que cuida, é a CVM, né? Que é a Comissão de Valores Imobiliários. Já o mercado de Forex ele não tem, porque ele envolve vários países, né? Então fica difícil ter alguma coisa, alguma polícia, vamos dizer, cuidando de tudo isso. Mas não se engane que esse mercado é muito menos manipulado do que o mercado brasileiro, tá legal? O que é manipulado? Enganado, burlado, blefe. Assim como no poker a gente dá um blefe, também no mercado acontece muito, tá legal? Então, é um mercado global descentralizado que permite a negociação de moedas estrangeiras 24 horas por dia, 5 dias por semana. Então é bem legal. Se você está querendo aprender Forex e você não tem horário, é impossível, né? Você operar, por exemplo, no mini índice que ele funciona das 9 às 18. Mas o Forex ele é 24 horas. Então não tem desculpa caso você queira realmente virar um trader, tá legal? O Forex é o maior mercado líquido financeiro do mundo, com um volume de negociação diário médio de 5 trilhões de dólares. Pessoal, 1 milhão é muito dinheiro. Agora, de reais, né? Imagina 5 trilhões de dólares. É 1 bilhão. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, são 25 trilhões mais ou menos de reais. É muito dinheiro por dia, por dia, tá legal? Ele oferece oportunidade para investidores de todos os níveis, desde iniciantes até os níveis profissionais e experientes, né? Então a gente vai começar desde o iniciante e vai chegar até no nível profissional. Vocês vão ver que vocês vão entender bastante coisa de Forex a um ponto de poder conversar com uma pessoa, trocar uma ideia com ela e falar assim, não, eu entendo, né? Pelo menos, né? Volatilidade, como funciona o mercado, o horário que funciona. Essa informação mesmo pouquíssimas pessoas sabem. Quanto que gira por dia o Forex, né? Qual que é o volume de negociação diário? Em média de 5 trilhões, você já aprendeu isso. Tá legal? Vamos lá. Como funciona o Forex? O Forex funciona através de compra e venda de pares de moeda. O que é pares de moeda? Vou explicar hoje também para vocês, né? Então vamos lá. Cada par de moeda tem uma taxa de câmbio que flutua. O que é flutuar? Subir e descer. Subir e descer, tá bom? Constantemente, né? Devido aos vários fatores, como eventos econômicos, políticos, sociais em todo o mundo. Então, por exemplo, imagina que lá nos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, né? Ele é o presidente do Fed, que é o Federal Reserve, né? Que é o banco onde está o dinheiro, como se fosse o Banco Central no Brasil. É o Federal Reserve lá nos Estados Unidos, né? É o Fed, a gente chama. Ele vai falar uma notícia hoje, às 5 horas da tarde, por exemplo. O mercado vai se movimentar muito. O mercado do quê? De dólar. Tá legal? Então a gente vai aprender nessa aulinha aqui o que é pares de moeda, tá bom? Os investidores podem lucrar com o Forex comprando uma moeda quando o seu valor estiver baixo e vendendo quando o seu valor estiver alto. O objetivo é sempre comprar uma moeda com um preço abaixo e vendê-lo com um preço mais alto. Tá legal? Agora vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui algumas coisas, né? Aqui tá uma otimização. Aqui tem um gráfico. Vamos pegar esse aqui, que tá melhor. Aqui. Vou pegar uma VPS minha, tá bom? Essa aqui é uma conta minha. Vocês estão vendo que eu tô em negociação. Eu tô perdendo no momento 58 dólares. Tô na minha conta aqui, tá vendo? A conta da RoboForex. A gente vai falar sobre corretoras, né? E eu tô negociando o par de moeda. Vamos olhar aqui. O par de moeda... O par de moeda... Tá aqui. Cadê? NZD, CAD. Agora você me pergunta, o que é NZD e o que é CAD? NZD é a moeda da Nova Zelândia. E o CAD é a moeda do dólar canadense. Então, CAD é o dólar canadense. NZD é a moeda da Nova Zelândia. O que que tá acontecendo nesse trade? Eu vendi o NZD CAD. Significa que... Isso é informação que poucas pessoas sabem. Que eu tô apostando na queda do NZD e na alta do CAD. Ou seja, se o mercado... Aqui eu tô errando na minha... Vamos dizer, é uma aposta, né? Eu tô errando. Tô perdendo 47 dólares aqui, né? Mas, né? Já adianto aqui. Mostrar um resultado meu aqui desse último mês. 1.147 dólares, tá legal? Então, tem as minhas negociações aqui. Então, eu tô negociando. Pra mim, é um trade aqui que tá acontecendo com o meu robô. Esse robô chama Forex Win. E eu tô negociando aqui, tá legal? Então, o que que acontece? Quando eu tô vendendo um ativo, ele tem que cair pra me dar dinheiro. Quando eu tô comprando ativo, não. Vamos falar um par de moeda. Ele tem que subir pra me dar dinheiro. Lembrando que o mercado financeiro é o único lugar onde a gente ganha quando aposta numa alta e quando aposta numa baixa. Eu vou falar aposta, pessoal, porque fica mais fácil de entender. É muito difícil você falar pra mim que você tá comprando vendido. Ou que você tá vendendo uma compra. Vai bugar a cabeça de vocês. Então, eu vou falar num linguajar mais simples. Por que que eu tô operando? Tô operando vendido. Mas eu tô vendendo. Então, quer dizer, quando a gente tá vendendo, a gente tá desfazendo. Mas no mercado financeiro, não. Quando eu tô vendendo, eu posso tá entrando. Eu posso tá comprando uma venda. Então, isso vai bugar a cabeça de vocês. Então, eu vou falar numa maneira mais simples. A gente tá apostando numa queda. Então, eu entrei na operação apostando numa queda. Aqui, o NZD vai cair e o CAD vai subir. E aqui, eu tô em outra operação, ó. Perdendo 9 dólares. O que que acontece? Aqui, eu tô AUD. O que que é AUD? O dólar australiano. E o que que é o NZD? Aqui, até mais simples. Se você descansar o mouse em cima, dá até pra saber. Tá vendo? Australian dollar, tá aqui do lado. E New Zealand dollar. Então, quer dizer, eu tô apostando na queda do dólar australiano. E na alta, na moeda da Nova Zelândia. NZD, Nova Zelândia. AUD, Austrália. Tá legal? Então, isso é par de moeda. Se a gente olhar aqui, ó. Né? Vou colocar aqui. Vou mostrar tudo. Vamos lá. Depois eu vou falar sobre a ferramenta. Fiquem tranquilos aqui. Eu vou falar sobre tudo. O que que funciona cada um desses cantinhos aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Cada par de moeda... Você vê que engloba dois pares junto. Tá vendo, ó. AUD. O que que é? Austrália. CAD. O que que é? Dólar canadense. Aqui o de baixo. AUD, CHF. O que que é? AUD é Austrália. CHF, o que que é? Suíça. Né? É o franco suíço. Aqui, AUD, JPY. É o que? Austrália contra os japoneses. O Yen. Então, olha como é legal, gente. Você tá operando num lugar onde no mundo inteiro você tá apostando nos pares de moeda. Isso é muito interessante. É realmente uma profissão. Isso aqui é um negócio muito profissional. Não basta você entrar aqui sem saber o que tá fazendo. Né? Eu tenho contas aqui. Eu posso mostrar pra vocês. Ó. Isso aqui. São outras contas minhas, ó. Só pra puxar um histórico meu aqui. Vou pegar o histórico dos últimos três meses, ó. Deixa eu tirar aqui. Um. Militário. Ó. Ganhei dois mil dólares. Aqui vocês estão vendo vermelhinho. Aqui são negociações que são abertas, fechadas. Então, tem prejuízos e ganhos, né? Mas no total, tô ganhando dois mil e seiscentos dólares. Entendeu? E aqui tá conta PRO, mas não é conta PROCENTE, tá bom, pessoal? Muita gente opera em conta PROCENTE. As minhas contas é grande. Eu só tenho algumas contas PROCENTE quando eu faço teste. Tá legal? Então, aqui, ó. Se a gente entrar numa outra conta minha. Ó. No momento desse robô aqui, que é o meu robô. É o Take M7 ou M10. Eu tô ganhando trinta dólares. Tá legal? No momento nessa conta, eu tô ganhando o quê? Dezessete dólares. Tá legal? No momento, no dia, eu tô ganhando doze dólares. E eu ganhei hoje oito ponto vinte e dois dólares, né? E no mês, eu já tô positivo oitocentos dólares, né? Hoje é dia oito, né? A média de cem dólares aí por dia. Seis pontos e cinquenta e dois por cento do meu capital. Entendeu? Então, isso aqui que eu tô mostrando pra vocês, eu tenho uma certa experiência, né? Então, tudo que eu passar pra vocês aqui, podem absorver tranquilamente. Claro, tem muitas pessoas mais experientes. Depois, vocês podem ir aprofundando o conhecimento. Mas, partindo do princípio de, pô, ele tem resultado, eu vou mostrar pra vocês as aulas inteiras que eu tenho resultado no que eu tô te ensinando. Tá legal? Que de maneira gratuita. Vamos lá. Então, aqui, os pares de moeda. Depois, eu até peço pra vocês, pra não ficar tão extenso o vídeo, pegar no Google e escrever quais são os pares de moedas do Forex. E aí, você vai pegar a sigla e o nome, a sigla e o nome. Você precisa decorar? Não. Porque isso aqui, pra mim, pra ser bem sincero pra vocês, eu gosto de operar, e eu vou ensinar vocês a operar ativos com menos liquidez, né? Que é o quê? Moeda australiana, moeda canadense, que é a AUDK, de NZDK, de AUDNZD, NZDCHF. São ativos que ele tem pouca liquidez, ou seja, ele não é tão meio que louco, assim, muitos investidores em cima, igual você operar dólar, né? O euro dólar, são os dois ativos mais negociados do mundo. Então, você precisa ter um pouco mais frenético, né? Então, eu vou ensinar você a ser mais tranquilo, negociações mais tranquilas, assim. Não vou ensinar a operar, mas eu vou comentar com vocês o que eu gosto mais de operar. Tá legal? São ativos mais, menos consolidados, né? Que trabalha num range de preço, que respeita as tendências, enfim, que eu padronezei o meu robô com a otimização onde ele vem dando dinheiro. Tá legal? Então, é isso que eu vou ensinar a vocês. Vamos lá, então, seguindo aqui. Então, os investidores podem lucrar com força, comprando uma moeda, igual eu falei pra você, né? Comprando a AUD. Quando você tá comprando a AUD com NZD, você tá comprando a AUD e vendendo NZD. Automaticamente, tá bom? É igual aqui quando você opera no Brasil. Quando você opera o mini índice, você tá comprando o índice e vendendo o dólar, né? Perdão, quando você opera o dólar aqui e tá comprando o dólar, você tá comprando o dólar e vendendo o real. Quando você vende o dólar, você vende o dólar e compra o real. Você tá apostando que o dólar vai cair e o índice vai subir, né? E a moeda brasileira vai subir, entendeu? Então, aqui existe um par de moeda que é um Forex, né? Basicamente. Mas, a gente chama de dólar, né? No caso, só. Tá, vamos lá. Riscos e benefícios do Forex. É como qualquer investimento, né? O Forex possui riscos e benefícios. Os benefícios incluem uma alta liquidez, né? O que é alta liquidez? Tem bastante operações pra gente fazer todos os dias. Imagina um artigo, um lugar onde você, de segunda a sexta-feira, 24 horas por dia pode ganhar dinheiro. É o Forex, tá legal? Então, alta liquidez, flexibilidade de horário, né? Igual eu já falei, 24 horas por dia. E possibilidades de ganhos significativos a curto prazo. Quando eu falo ganhos significativos aqui, que eu coloquei isso aqui, eu quero dizer que não existe uma receita. É claro que eu tenho operacionais aqui, vou mostrar pra vocês algumas coisas, que eles são altamente alavancados, mas de maneira muito profissional, né? A gente vai ganhar dinheiro, assim, e vai pegando lucro e meio que reinvestindo. Tá ok? Eu gosto muito de fazer isso com determinadas contas, outras não. Tá ok? Então, os ganhos significativos, quando eu falo, não é aquela loucura de você operar frenético, de você colocar, sei lá, mil reais e fazer cem mil, igual o povo, né? Isso não existe, pessoal. Isso aqui é uma profissão. Vou ensinar vocês a ser profissionais, entendeu? E entendendo sobre o Forex e sobre a automação, tá bom? No entanto, os riscos também são significativos, incluindo a volatilidade. Lembra que eu falei que eu não gosto de operar muitos ativos voláteis? Tá vendo? Os riscos estão relacionados à volatilidade, né? Do mercado. A alavancagem excessiva, eu vou explicar o que é a alavancagem pra vocês, e a falta de regulamentação em alguns países. É importante que os investidores entendam completamente os riscos envolvidos antes de começar a investir no Forex. Isso é um fato, né? Fiz questão de colocar isso aqui pra vocês. É importante que os investidores entendam completamente os riscos envolvidos antes de começar. O que é entender completamente? Vamos lá. Entender completamente? Muitas pessoas não fariam isso que eu tô mostrando aqui pra vocês. É, por exemplo, isso daqui. Eu tenho um gerenciamento meu aqui. Eu vou mostrar um dos meus robôs. É um robô já mais pesado, mais pra investidor, pra gente grande, né? Vamos dizer. Quer dizer, não é pra um iniciante. Dá pra fazer com capital baixo? Dá. Mas ele teria que ser, por exemplo, a partir de mil dólares, né? Vamos dizer. Cinco mil reais já pra partir nesse negócio aqui. Mas eu tenho coisas aqui que eu vou mostrar pra vocês também, que com cem dólares a partir você vai poder começar. Até menos. Até dez dólares ali, caso você saiba o que tá fazendo, né? Vamos lá. Então aqui, suponhamos aqui que eu quero saber se o que eu faço, né? Se essa é a minha estratégia da dinheiro. E muitas pessoas hoje, né? Eles fazem o quê? Eles pegam um período de tempo ali. Um, dois, três, quatro meses, né? Nem isso. Muita gente pega um mês ali e vê uma determinada estratégia, né? Uma estratégia, uma média de 72 com a de 21 período, né? Quando corta pra cima aqui, eu compra. E quando corta pra baixo, vende. Vamos, suponhamos que seja isso. E ele viu que isso, nossa, nos últimos 30 dias ele doza. Ele triplicou o capital. Porém, 30 dias, pessoal, não é nada mediante a um mercado que tem mais de 100 anos, 50 anos. Você concorda comigo? 30 dias não é nada. Como que ele se comportou um ano, né? Dois anos, três anos, quatro anos. Então, aqui eu fiz um rápido backtest. Desde 2010, numa estratégia minha que eu chamo ela de juros sobre juros. É um robô meu chamado Liberty One. O Liberty One, ele tem a característica de realmente trazer liberdade. É um robô mais alavancado, né? Eu tenho ciência disso. E ele traz mais lucros do que um robô convencional. Então, vamos dizer que eu peguei aqui um momento, igual eu peguei desde 2020, ou seja, passou por pandemia, passou por guerra na Ucrânia, passou por mil e uma coisa, né? E ele me deu esse resultado aqui. Ele fala, poxa, que legal, que bacana. Ele me deu um resultado de 1 milhão 283 mil dólares. Com 10 mil dólares de investimento. Poxa, bacana. Só que não é 10 mil dólares de investimento. Como ele fez o juros sobre juros, o que eu tive de prejuízo foi 200 mil dólares. Mesmo assim, é um robô ótimo, tá, pessoal? É, fator de lucro de 4.14 significa que para cada 1 real que ele perde, ele ganha 4. Isso é um robô maravilhoso. São lucros extraordinários. Eu tenho esse robô rodando, entendeu? Eu tenho esse robô aqui. E aí eu falo para você, uma coisa é você validar um mês. Mas outra coisa é você validar tudo isso que eu te mostrei, ó. Por exemplo, desde 2020 até hoje. Até hoje, realmente hoje, né? Fiz hoje isso daqui. Então isso mostra para nós que foi puxar a longo prazo esse negócio da dinheiro. Aí a gente vai entrar em outros pré-requisitos que eu vou mostrar para vocês depois. Que é o que é, tá. Então se eu operasse com mil dólares, seria 10 vezes menos, né? Então seria 10 mil. Se eu operasse com 100 dólares, seria o pior cenário de mil dólares, né? Então, enfim, é tudo relativo. Então é isso que eu quero passar para vocês. Essa visão, entender, de entender o que é o Forex e entender os riscos relacionados nisso daqui. Entendeu? Por quê? Porque se você entendeu isso aqui, você tem o jogo ganho. É matemática pura. Mercado financeiro é matemática. E essa ferramenta nos ajuda. E é em cima dessa ferramenta que eu vou te dar um treinamento aqui, entendeu? Você tem que entender isso daqui, né? Eu faço questão de você entender isso aqui, porque isso aqui é virada de chave para muita gente. Tá legal? Então a gente vê que todos os meses ganham dinheiro. Enfim, tem muita coisa boa aqui. Isso aqui eu vou ensinar a vocês a avaliar, mas lá para frente. Você vai demorar bastante. Mas, resumindo. A gente teve um pior cenário de 37%, né? E teve um lucro líquido de 1.291 dólares. Tá bom? Então isso aqui já mostra que o que eu faço, mais uma vez, provando, dá dinheiro. Tá bom? Então, eu gosto de deixar isso ciente, porque muitas pessoas falam, nossa, sabe que ele faz mesmo uma coisa? Eu faço, cara. Eu ganho dinheiro. Eu opero. Eu faço dinheiro. Graças a Deus. Entendeu? Eu mostro para as pessoas lá no Telegram. Eu mostro para os meus alunos. Eu mostro... Não estou te vendendo curso nenhum também. Nem vou falar de curso nem nada. Vou comentar, talvez, dos meus robôs e do copy, que é um negócio que você nem tem custo para entrar. Que é o do meu copy. Tá bom? Então, eu não tenho intuito nenhum. Realmente, é para te ajudar você a entender sobre isso daqui. Que você pegue um robô e não seja trollado. Entendeu? Pegue um robô e fale, pô, vou fazer os backtestes desse negócio aqui, conforme ele me ensinou. Eu já sei o que é o Forex. Agora, eu vou para a parte ali de validação. Valido a tua estratégia. Coloca o teu dinheirinho e vai ganhar dinheiro. Beleza? Vamos lá. Estratégias de negociação. Tá? Existem várias estratégias de negociação no Forex. Que os investidores podem usar para maximizar seus lucros. Algumas estratégias mais populares incluem a análise técnica, análise fundamental e negociações de tendência. Eu gosto muito dessa aqui, negociação de tendência, tá bom? E análise técnica. Fundamental, não gosto muito. Fundamental é quando você opera notícias. Tá legal? Vamos lá. Análise técnica envolve o uso de gráficos e indicadores para identificar padrões de tendência. Análise fundamental é fatores econômicos. Como eu expliquei para vocês, né? É notícia. Análise de tendência envolve a identificação de uma tendência a longo prazo. Se você está olhando o dólar, o dólar versus o Canadá, o SD, CAD, você viu que nos três últimos anos o negócio só sobe. Você vai montar uma operação de hold. O que é hold? Longo prazo, entrando comprado. Isso significa operar tendência. Eu gosto muito disso aqui. Tá bom? Corretoras de fórex, né? As corretoras são empresas que fornecem aos investidores acesso ao mercado de fórex. O que é isso? Não existe, quando você vai comprar uma casa, não existe um corretor de imóvel, né? E pra você comprar, o corretor não interliga você e a casa, né? Ao dono da casa. Uma corretora faz a mesma coisa, ela interliga nós, os traders, aos ativos, né? Aos pares de moeda. Então, é pra isso que existe a corretora. E aí, a gente paga uma taxinha que a gente chama de spread na operação ou alguns outros modelos aí que tem. Igual no Brasil, a gente tem as taxas dos emolumentos, tá legal? Então, nada mais é do que uma intermediadora. Então, elas permitem que os investidores comprem e vendam moedas e oferecem ferramentas e recursos para os investidores tomar as decisões informadas. Ou seja, no meu caso, eu tenho parceria com a RoboForex, onde eu tenho o meu copy trade lá. O que eu faço? Eu faço as minhas operações aqui e tenho hoje mais de 100 clientes copiando elas. Copiando as minhas operações. Automaticamente, sem precisar de nada. Eles só ligam na conta dele. Coloca o dinheirinho lá na corretora e eu quero me cadastrar o Take Me 1. E não precisa de computador, não precisa de nada, 100% automático. Então, quem me fornece isso é a corretora, tá legal? Eu sou parceiro deles, eles me fornecem isso e, através disso, as pessoas estão ganhando dinheiro junto comigo, tá legal? Então, as corretoras cobram taxas e comissões pelos serviços prestados, assim como um corretor, a porcentagem deles. É importante escolher uma corretora confiável, respeitável, para garantir a segurança dos seus fundos e a integridade das transações. Integridade das transações é uma palavra que eu gostaria muito que vocês fixassem. Por quê? Porque tem muitas corretoras que é pura falcatrua. Ou seja, ela engana. Igual o pessoal fala assim, ah, eu opero opções binárias pela Ike Option, né? Pessoal, isso não é mercado, né? Isso não tem integridade nas transações. É um mercado manipulado, quem cria o gráfico é a própria corretora e não um servidor onde está servindo todas as corretoras que fornece para nós, tá legal? Então, tem que tomar bastante cuidado quando a gente fala de integridade das transações, tá legal? E, conclusão, o Forex é um mercado emocionante e potencial lucrativo para investidores de todos os níveis. No entanto, é importante entender completamente os riscos e benefícios antes de começar a investir. Com a ajuda da estratégia de negociação eficazes, as corretoras confiáveis, os investidores podem aproveitar as oportunidades oferecidas pelo mercado Forex e alcançar um sucesso financeiro. Resumindo, eu vou contar uma história para vocês. Eu tenho um amigo meu, ele é engenheiro elétrico. E ele começou a operar mini índice, né? Ele veio para operar mini índice no Brasil. E a gente trocando ideia, conversando e tal. Enfim, fui viajar. Depois eu fui para Bali ou fui para Suíça. Eu não lembro para que país eu fui, fiquei um tempo fora, né? E quando eu voltei, né? Passou uns anos que eu fiquei um tempo fora, entre indas e vindas, né? A gente voltou a trocar ideia, conversando com ele. Falei, e aí, meu? Como que está as operações? Falei, Marco, no Brasil eu só quebrei. Ele falou bem assim. Mas depois que eu vim para o Forex, cara, ele falou que ele tinha colocado 800 dólares e já tinha feito três vezes o valor no ano. Eu falei, pô, que massa, cara. Eu falei, meu, quem dera eu ter conhecido isso antes. E eu falo para vocês, não a mesma coisa, porque eu ainda opero no Brasil e eu tenho resultado no Brasil. Mas assim, o Forex é muito menos... Não sei se existe essa palavra, né? Não, é mais difícil de você perder, né? É muito mais difícil. Muito mais difícil. E vocês vão ver o porquê de tudo isso quando a gente falar sobre alavancagem. Tá legal? Então, conclusão é essa. Eu espero que vocês realmente aprenderam, né? Espero de coração que vocês aprenderam alguma coisa nessa aula de hoje. Assista de novo, que para fixar, né? Não tem como. É umas duas vezes aí de aula. Mas eu acredito que essa conclusão final aí e essa apresentaçãozinha pode ajudar vocês em alguma coisa. Tá legal? Então, nas próximas aulas eu vou dar uma sequenciazinha ainda na parte de Forex. Espera, pode pegar um papel e caneta que tem muita coisa pela frente. Esse conteúdo vai ser extenso. De repente, ele pode levar até mais de um mês aí. As aulinhas. Todos os dias eu vou postando no canal. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, tá? Se você já quer achar uma fontezinha de renda aí para poder investir, aqui abaixo tem um link também do nosso Cop Trade. Tá legal? Totalmente gratuito para entrar, não tem custo nenhum. Assista o vídeo, né? A gente só ganha de maneira de performance. Tá legal? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Assista de novo. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. De repente, até o final desses vídeos aqui, a gente cria um grupinho aí para saber quem está acompanhando ou não as operações. As aulinhas aí e está aprendendo alguma coisa. Tá bom? Sucesso e bons trades. Tchau, tchau.